Nós somos a expedição Serra do Rio do Rastro, hoje subindo a Serra do Rio do Rastro. Oito motociclistas da cidade de Aracaju, Sergipe, que vieram aqui para Santa e Bela Catarina, com esse único objetivo de trafegar na rodovia SC390, a famosa Serra do Rio do Rastro, cobiçada pela maioria dos motociclistas aventureiros. Então, estamos aqui filmando e registrando essa nossa passagem aqui na Serra do Rio do Rastro. E na proximidade de Lauro Miller, em Santa Catarina. Está uma delícia! Estamos aqui hoje com bastante paciência, subindo devagarzinho, porque essa turma nossa aqui é agitada, hein? É a turma que enrola o cabo mesmo. Não sei se dá para ver lá em cima os carros passando, não dá para ver não. Então, olha, está vendo, olha, uma caçamba lá em cima. Deixa eu levantar mais o focinho aqui do capacete. É toda assim a serra, hein? Não sei se dá para ver, é distante. Acho que essa câmera não visualiza, não. Aí, vamos dar uma paradinha aqui para fazer umas fotos. Ok, gente? Expedição Serra do Rio do Rastro, na Serra do Rio do Rastro. Iu! Tchau! Tchau! Obrigado.